Música Na minha frente ama coisa e por trás é outra, outra pessoa Quando tá com as amigas ela me desnova, não dá bola Mas quando está comigo ela perde a linha, diz que é só minha E me separa de uma vez com essa brincadeira, deixa de me esperar Me tá na cara e você me querendo, é bonito, eu já sei disso Deixa, deixa, deixa de besteira, menina maladeira, que dança a noite inteira Tô tão querendo te amar, não quero só ficar Menina maladeira, eu quero namorar Deixa, deixa, deixa de besteira, menina maladeira, que dança a noite inteira Tô tão querendo te amar, não quero só ficar Menina maladeira, eu quero namorar E me se guarda uma vez por essa brincadeira Deixar de desesperar Daquela que você tem que ter bonito Eu já sei que sou Deixar, deixar, deixar de desesperar Menina, baladeira Viva essa noite inteira Tô lá, tô querendo te amar Onde é só ficar Menina, baladeira Eu quero namorar Deixar, deixar, de desesperar Menina, baladeira Viva essa noite inteira Tô lá, tô querendo te amar Onde é só ficar Menina, baladeira Eu quero namorar Viva essa noite Viva essa noite Tchau Tchau